Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal pra você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um resumo, um pouco do que aconteceu no Code Challenge. Mas Caio, o que é o Code Challenge? Pra quem não sabe, é um evento que acontece dentro da Python Full, que é o nosso curso completo de Python e Django pra você conseguir a sua primeira vaga como DevPython. E lá a gente pratica vários eventos, desde maratona de programação, sprints, e um desses eventos é o Code Challenge, que é um evento, é um intensivo, onde durante 6 horas eu vou propor um projeto para que os alunos tenham que se reunir em grupo, e cada grupo deve desenvolver a sua versão do projeto proposto. Isso tudo em 6 horas, então cada grupo deve desenvolver a maior quantidade de funcionalidades, mantendo uma boa qualidade de código, pra que seja entregue e a gente faça uma avaliação depois. E esse evento é muito importante dentro da Python Full, sabe por quê? Ele não desenvolve somente as suas habilidades técnicas. Claro, ele desenvolve e muito as suas habilidades técnicas. Você vai aprender sobre Python, Django, boas práticas de programação, como que resolve os problemas com Python e Django dentro daquele projeto em específico. Mas principalmente você vai aprender a trabalhar em equipe, porque é um projeto que você tem que desenvolver com outras pessoas. E quando você for arrumar um emprego como Dev, você precisa trabalhar em equipe. Então, além de ferramentas como Python, Django, ou outras ferramentas do próprio Django e do Python que a gente for utilizar dentro de um projeto específico, você vai ter que aprender a trabalhar sobre comunicação, trabalho em equipe através do Git e GitHub, se você preferir utilizar uma outra plataforma tá tudo bem, mas a maioria dos alunos utilizam o Git e GitHub. Isso é muito importante pra sua primeira vaga como Dev. E além disso, você vai ter que trabalhar a gestão do tempo, porque vocês vão ver durante esse vídeo que nem sempre aquela dupla, aquela equipe com o melhor código vai ser o vencedor. Sabe por quê? Aquela equipe não teve um gerenciamento de tempo tão interessante. Nós tivemos aqui, durante esse evento que eu vou mostrar pra vocês, duas equipes que tiveram uma qualidade de código sensacional. Mas infelizmente, eles fizeram um overengineer. Eles focaram muito em deixar um código muito bom, em fazer coisas que, entre aspas, eram desnecessárias pro projeto, e esqueceu de fazer durante essas seis horas aquilo que era essencial pro projeto. Porque eles não tinham o conhecimento do que eles conseguiriam desenvolver durante aquele período de tempo. E você só vai conseguir fazer isso quando você trabalhar em equipe com um projeto e um curto período de tempo pra você ter que desenvolver. Então, engenharia de software pra você preparar os requisitos daquele sistema. Como que as partes do sistema vão se comunicar entre si? O que a gente vai precisar desenvolver? Como que vai ser a experiência de usuário? E vale lembrar pra todo mundo aqui que a Python Full é um curso focado no back-end. Por mais que a gente tenha alguns módulos ali, de front-end não é o foco. Por isso que dentro do Code Challenge, nós não avaliamos beleza da interface. Isso de forma alguma. Se o botão tá colorido ou não, se as cores combinam, se isso nada importa dentro do Code Challenge. Aqui dentro, nós vamos avaliar a qualidade do seu código no back-end, a segurança do seu código, com o clean está o seu código. Então, tudo aquilo que envolve o back-end, a gente vai analisar. Tudo que você conseguiu desenvolver, as funcionalidades que você conseguiu implementar. Então, se tinha 10 funcionalidades pra implementar, você conseguiu implementar 5, 6, isso é importante. Agora, se você deixou o botão colorido, se as cores combinam entre si, se os elementos estão centralizados, se não tem CSS nenhum, isso pra gente não importa dentro do Code Challenge. O foco desse evento é no back-end, tá bom? Então, eu vou deixar agora com vocês, com algumas prévias aqui, alguns pedaços do que aconteceu durante o Code Challenge da Python Full. E aqui do lado, eu vou passar o projeto aqui pra vocês. Então, beleza. Já que a maioria do pessoal tá aqui, quem não tá, consegue escutar também. Vamos dar prosseguimento. Sei que muita gente não participou de nenhum Code Challenge que tá aqui, algumas pessoas já participaram, então eu vou primeiro explicar a ideia do que a gente vai fazer aqui hoje. e a ideia é desenvolver um projeto completo durante um prazo médio de 6 horas. Então, vocês vão ter 6 horas pra desenvolver e no final desse prazo, a gente vai ter mais uma hora pra correção dos projetos, onde será feita uma votação entre todos os participantes e a equipe vencedora terá uma premiação em dinheiro de R$150,00 dividida entre todos os participantes do grupo, certo? Basicamente, essa é a ideia do Code Challenge. Então, o objetivo principal aqui não é a premiação em dinheiro, tá? Então, não se preocupem se vocês vão ganhar ou não. Mas o objetivo principal do Code Challenge é o conhecimento que vocês vão adquirir. Então, é um prazo curto, principalmente. Então, vocês vão ter que aprender a lidar sob pressão, o que na maioria dos casos, quando vocês forem trabalhar numa empresa, será assim. Vocês vão trabalhar sob pressão, sobre um tempo curto que será exigido de vocês pra desenvolver uma grande quantidade de coisas, exatamente o que acontece aqui dentro do Code Challenge, tá? E outra coisa também que o Code Challenge ajuda muito é vocês aprenderem a trabalhar em equipe. Então, não importa o nível de vocês, se você for um júnior, você vai ter que lidar com pessoas mais avançadas que você. Se você for um sênior, você vai ter que lidar com pessoas mais iniciantes do que você. Então, independente do seu nível, se você é um júnior, sênior ou planner, você vai ter que lidar com outras pessoas no mesmo nível ou não do que você. Então, saber trabalhar em equipe com pessoas de níveis diferentes é muito importante, tá bom? Saber alinhar ali, se você é uma pessoa mais experiente, saber alinhar as pessoas menos experientes pra conseguir desenvolver também. Ou, se você é menos experiente, conseguir acompanhar alguém um pouco mais experiente. Então, essa parte é muito importante, tá? Do Code Challenge. Então, a ideia do Code Challenge de hoje é fazer um MVP. O que seria um MVP? O mínimo produto viável. Então, imagina que aqui a gente está criando uma startup e dentro dessa startup a gente precisa de um mínimo produto viável possível pra entregar pro usuário. Então, no Code Challenge de hoje, eu não quero que vocês façam todas as validações possíveis. Deixe o sistema mais validado possível, que seria feito. Eu não quero isso. Eu quero que seja feito o mínimo sistema possível pra se entregar pro usuário. Eu espero que vocês consigam desenvolver a maior quantidade de coisas com a qualidade boa do seu código. Então, vou levar em consideração a qualidade do código, tá? Leitura, legibilidade, manutenção do seu código, se ele está fácil de usar a manutenção, como que foi feito o trabalho em equipe. Então, a qualidade do código é muito importante. Não adianta nada vocês criarem um MVP aqui, mas o código está completamente horrível, que não dá pra dar continuidade nesse projeto a partir do momento que a empresa fosse crescendo, por exemplo, teria que reescrever o código inteiro. Então, não é essa a ideia. A ideia é escrever um bom código, o mínimo produto viável, no menor tempo possível. Essa é a ideia aqui do Code Challenge de hoje. Então, vamos lá, que eu vou passar aqui o projeto pra vocês. A ideia vai ser criar aqui um sistema de monitoramento de saúde mental pessoal. Caio, quais tecnologias eu posso utilizar? Se você já sabe Django, você pode utilizar Python e Django. Se você já sabe API, você pode utilizar Python, Django e alguma forma de criação de API, seja Django Ninja ou Django REST Framework. Ok? Ou, Caio, sou iniciante, não sei Django, só sei Python básico ainda, pode ser somente com Python básico. A parte da interface pode ser como você preferir. Se você for fazer web, pode ser com HTML, CSS, JavaScript puro, ou HTML, CSS, Bootstrap apenas. ou se você é iniciante e vai fazer com Python puro, por exemplo, somente pelo terminal já está ótimo. Faz uma interface agradável pelo terminal com opções claras para o usuário digitar, não tem problema. Eu não vou levar isso em consideração, tá bom? Vou levar em consideração a qualidade do seu código e não por onde foi feita as tecnologias utilizadas. Se você já sabe banco de dados, pode utilizar Python com banco de dados. Se você não sabe banco de dados, pode utilizar Python com arquivo de textos. Certo? A ideia aqui é que você tenha alguma forma de armazenamento persistente de dados. se você não estudou sobre banco de dados, ainda pode utilizar arquivo de texto, tá bom? Se você já sabe banco de dados, dê preferência para ele, que é bem melhor. Então, pessoal, o que seria esse projeto de monitoramento de saúde pessoal? Primeiro, eu quero que a pessoa possa fazer uma avaliação diária. Todos os dias, ela possa se julgar como que foi a sua saúde mental. Entre as opções, péssimo, ruim, bom e excelente. Então, hoje eu vou lá e falo, não, no final do dia, hoje eu tive aqui uma saúde mental, eu acho que eu considero que eu fui bem, então eu vou colocar aqui um bom. Ou excelente, ou péssimo, ou ruim, fica a critério da pessoa. Então, você tem que dar essa opção da pessoa qualificar ali como que foi o dia dela em relação à sua saúde mental. Então, por isso, você tem que ter ali algum tipo de armazenamento persistente para conseguir armazenar essa informação. A data, a qualidade que ela avaliou ali, qual foi a pessoa e etc. Depois, você tem que dar uma opção para ela para ela criar anotações de acontecimentos negativos do dia dela. E também, anotações de acontecimentos positivos. Então, se aconteceu alguma coisa no dia dela que foi ruim, ela pode abrir o sistema e fazer anotações ali para que ela tenha uma base de dados do que está acontecendo de ruim ou de bom na vida dela dentro em relação à sua saúde mental. Então, você tem que colocar um bloco que ela possa fazer anotações e visualizar essas anotações posteriormente, certo? Tem que ter ali um campo de alerta de crise. Caso essa pessoa tenha algum tipo de crise, seja, você pode colocar opções para ela selecionar uma crise do pânico, crise de ansiedade ou uma crise de depressão, ela vai poder criar ali um alerta de crise. Então, ela vai poder falar que naquele dia ela teve uma crise, qual foi o tipo de crise que ela teve, se foi de pânico, ansiedade, depressão e etc. Certo? Você tem que colocar a opção para ela preencher o horário do acontecimento, quando que a crise começou, colocar o horário na qual a crise foi superada. Então, assim que ela superar a crise, ela vai editar aquela informação que estava salva e falar que essa crise foi superada. E caso ela fique muito ruim, ela tem que ter um botão de solicitar ajuda, onde ela clica nesse botão e automaticamente, sem fazer mais nada, sem colocar mensagem nenhuma, é enviado uma mensagem automática para o contato que foi cadastrado anteriormente, seja por e-mail ou, se vocês preferirem, um bot no Telegram, pode ser por e-mail, Telegram, onde vocês preferirem. Uma mensagem automática que ela cadastrou posteriormente. Certo? E se der tempo, essa parte aqui já não é tão importante, isso daqui é somente para quem conseguir, é fazer um comparativo diário e mensal dos acontecimentos negativos e positivos enviados por e-mail ou Telegram também. Então, no final do dia ou no final do mês, você envia um e-mail para essa pessoa falando como que foi ali, quantas vezes ela teve, ela avaliou como péssimo, quantas vezes ela avaliou como excelente, quantos acontecimentos negativos teve no mês, quantos acontecimentos positivos, e assim por diante. Então, esse é o projeto, pessoal. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode me chamar, eu estarei por aqui a todo momento. Obviamente, não vou passar nenhuma informação em relação a código, não vou desenvolver nada para vocês, porque senão seria injusto com os outros grupos, mas se você tiver qualquer dúvida em relação ao projeto em si, ou uma dúvida, somente um toque ali, não necessariamente um código para ser desenvolvido, uma solução pronta, pode me chamar que eu ajudo vocês. Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha aí. Então, vamos lá, pessoal. Vai funcionar assim, da seguinte forma. Vai vir uma pessoa de cada grupo aqui apresentar o projeto. Apresenta de forma bem rápida, uns cinco minutos para mostrar a interface. Depois, dá uma passada pelo código para a gente ver o seu código, analisar a qualidade do código. E cada grupo vai ter um voto, uma nota de 0 a 10 para a pessoa que acabou de apresentar. Então, é um voto por grupo. Então, selecione uma pessoa do grupo para responder. Entre em consenso entre vocês do grupo para dar uma nota para essa pessoa. e o vencedor será a média de todas as outras pessoas contando com a minha nota, certo? Então, pode vir aqui o representante do grupo 1 apresentar o seu projeto. Depois, o 2 até o grupo 7 e assim por diante. Fez um decorator, funk... Por que tem três funções aí? O not login required, o funk e o wrapper. Só duas não resolveria o problema? Porque ali, dá uma olhada no decorators. Tem a função def underline funk que retorna o wrapper e depois você retorna o dunderfunk, né? Você podia só tirar o dunderfunk e retornar o wrapper. Essa função intermediária entre o wrapper e o not login ela, tipo, está meio que, entre aspas, inútil, né? Vocês estão fazendo o login por e-mail, beleza. É... Vamos dar uma olhada na dashboard agora. Deixa eu ver as models. Tá, deixa eu ver então a ideia de... Ah, você já pegou o getUserModel. Beleza. A qualidade do código de vocês está bem legal. Você está usando o getUserModel, avaliação, você criou avaliação, anotação. Deixa eu ver... Contato ajuda e alerta de crise. Então, tem a tabela ali para o contato com o usuário e o nome de e-mail. Tá, o alerta de crise que está relacionado. Tá, o alerta de crise não tem correlação com nada. Deixa eu ver o de cima. O anotação tem uma relação com avaliação. Então, avaliação. Cada anotação tem uma avaliação. Uma relação de N para 1. Gostei, beleza. Pode subir. Tá, legal. Deixa eu ver suas views. Ok. Você já está usando o login required. Criou novamente a constante. Legal. Type hints. Usou forms do jungle. Se o método for diferente de post. Para já dar o reverse. Utilizou o redirect com o reverse. As mensagens do jungle. Tá. Deu create. Ah, não sei se... Ok, a gente não pode não conseguir terminar essas views. Tá, não. Tranquilo. Forms valid, beleza. Commit. Você não commitou ou por que que não commitou direto? Algum motivo? Específico? Mas aqui a gente não commitou porque a gente teria que passar aqui se eu... Ah, você queria pôr o anotação. Entendi. Pôr o anotação. Gostei. Ficou legal. Não, ficou legal. Tá. Minhas considerações aqui. Ó, o código de vocês ficou muito legal. A qualidade do código tá de um projeto realmente profissional, tá? Tá um código. Deu pra ver que vocês tiveram cuidado com o código. Vocês pensaram em cada detalhe. Vocês sobrescreveram o user do jungle de forma fenomenal. assim, muita gente quando vai sobrescrever o user do jungle faz de forma completamente errada. Esquece o manager. Faltou algumas coisinhas ali, mas tudo bem. Vocês se preocuparam em criar um decorador pro código ficar muito mais limpo. Isso bem legal. Vocês criaram as constantes dentro das views de vocês, o que eu acho muito legal também. Utilizaram o reverse, utilizaram o type hints. Então assim, a qualidade do código ficou muito boa. O que eu acho que foi o principal erro de vocês, que vocês têm que se preocupar quando vocês vão fazer algum projeto, vocês têm que levar em consideração o que é o core do projeto, o que é o principal que o cliente, quem está te pagando, o que ele precisa e qual é o tempo que você tem que fazer. É legal você criar coisas a mais, como eu disse ali, não precisa de cadastro de login. Tudo bem, se vocês tivessem criado a mais, seria um ponto positivo. Mas agora, deixar de fazer o core do projeto pra fazer algo que está fora do escopo, isso já é um erro, não um erro de programação, mas um erro da gerência do projeto em si. Então, essa é uma parte que foge da parte técnica, Python, Django e tudo mais, mas é bem importante. de vocês terem essa noção do que vocês conseguem desenvolver na quantidade de tempo X pra não fazer coisa a mais que vai deixar uma coisa principal de lado, entendeu? Foi isso que eu senti do projeto de vocês, mas em relação ao código eu achei excelente. Tá, MathCase, gostei. Verificou se está o isAuthenticated, beleza, legal, poderia ter feito ali igual o grupo 1 que fez um decorator pra isso, é legal. Ok, mas está ótimo assim, gostei do MathCase, type hints, tá, MathCase post, beleza, pegou get, 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 úteis, validate e-mail, você criou fora, né, era uma classe, esse úteis, deixa eu ver, que ele está com o maiúsculo, hum, tá, você criou fora, você criou no core do projeto, sem dúvida, você está certinho em relação a isso. você poderia ir ali, ó, no seu úteis, aquele, da linha 20 a 23, você poderia ter feito numa linha só, né, da linha 20 a 23, por exemplo, inline, é, não é um operador ternário, porque o Python não tem, mas é um if inline que o Python dá, você pode usar um return true, see not rejects math, else, na minha opinião fica bem melhor. Tá, é legal, gostei da sua utilização do n, só que eu faria uma coisa diferente, eu colocaria o seu if da linha 44 a linha 49 em cima desse if, primeiro eu verificaria se a senha e o confirmar senha são iguais, se eles não forem iguais, eu já dou uma mensagem de erro e redireciono para a página, depois eu faço o validate password só do password, por quê? É, você comparar se duas coisas são iguais, é muito mais rápida do que fazer uma validação de rejex, então se você já sabe que a senha e o confirmar senha são iguais, você não precisa validar tanto a senha quanto confirmar senha, por quê? Validação de rejex é algo que custa processamento, é algo custoso, tá? E é algo utilizando por muitos usuários, uma plataforma de nuvem pode fazer diferença no final do mês em relação aos custos de CPU, tá? Obviamente vai ser uma diferença mínima, mas em questão de performance de código seria mais interessante você colocar esse if do password igual confirm password primeiro e depois você faz a validação da senha só da senha, porque você não precisa mais validar se o confirm password é válido, porque você já tem certeza que eles são iguais. Cara, o seu caso foi muito parecido com o caso do grupo 1, que a qualidade do código está um código muito bom, dá para ver que vocês entendem bastante de Python, da utilização de um Python mais moderno ali, dá para ver isso claramente, que vocês dominam Python e Django, em relação a qualidade do código ficou muito bom mesmo, de verdade, parabéns, dá para ver que você domina o Python puro também, utilizando o N, utilizando de descompreensão ali, utilizando duas variáveis em uma única linha, utilizando as rejex, assim, deu para ver que vocês dominam o Python. O que que falhou no grupo de vocês da mesma coisa do grupo 1? Vocês priorizaram coisa que não estava dentro do escopo do projeto e faltou, deixaram de fazer coisas para fazer algo que não era obrigatório, então, se vocês estão trabalhando para alguém e a pessoa pede, olha, me entrega isso, vocês têm que focar em entregar o que foi pedido, se sobrar um tempo você faz algo a mais, faz alguma validação em cima e etc, então, assim, não foi pedido para fazer cadastro de login, vocês fizeram e por causa do cadastro de login provavelmente vocês deixaram de fazer muita coisa que era mais importante, que era prioritário para o projeto. Então, faltou de vocês essa noção de o que eu consigo, vocês provavelmente acharam que em 6 horas com o conhecimento de vocês, vocês conseguiriam desenvolver tudo, tanto o cadastro de login, mas descobriram que não. Só essa noção de tempo mesmo, de projetar o que vocês vão desenvolver em um curto período de tempo foi a falha de vocês, a mesma falha do grupo 1, mas a qualidade tanto do código do grupo 1 quanto do seu grupo está excelente, em relação à qualidade do código, sem críticas, praticamente. lá embaixo, naquela parte onde você exibe, eu quero ver a parte dos choices ali que estava dando errado, que você disse. é esse registro estado mental, e esse registro alerta de crises. Existe uma propriedade para o que vocês poderiam fazer, existem duas formas ali, você viu que lá estava mostrando o P e o B, o P de péssimo e o B de bom. Você poderia fazer um IF, verificando, se o estado mental for P, você mostra péssimo, se for B, você mostra bom, e assim por diante. Você poderia ter feito um IF, essa é uma forma que funciona, só que não é a melhor forma possível, porque o Jungle já traz um método pronto. Apaga esse estado mental aí para a gente. Eu coloco assim, get, aí você underline, o nome do campo, então no caso, estado mental, isso daí funciona para qualquer choices, tá? get, underline, nome do campo, underline display. isso daí vai converter o carácter que está salvo no banco de dados pela sua representação em string que você definiu dentro do choice. Agora que o pessoal comentou que eu percebi que quando você digita sai fogo. Ficou legal, pô. Dá um F5 aí. O primeiro funcionou, bom e pânico, o segundo provavelmente foi erro na hora de salvar. Sim. Uma sugestão para vocês de melhoria seria usar o UUID com campo extra que nunca é interessante mostrar para o usuário o UUID, mas é um plus isso. Aí vocês falharam questão em um pouquinho de boas práticas com o Jungle, tá? Você nunca traz algo do .env direto para o seu código. Ele passa pelo settings primeiro. Você não quer fazer esse from the couple import config aí dentro. você cria esse account ID aí, esse alf token lá no settings e aí você importa do settings. É uma prática bem mais interessante. Tchau, gente.